Olá pessoal, vocês estão satisfeitos com os resultados que nós estamos obtendo em 6Sigma? Será que a gente está alcançando os resultados dentro do tempo previsto? Meu nome é Mauro Andréaça, tenho uma experiência de mais de 40 anos no mercado automotivo, já vi muitos projetos. O que a gente pode obter com essa feliz união entre o tradicional de Mike e os métodos ágeis? Como é que vai ser esta nossa trilha do conhecimento no The Mike Ágil? O que nós vamos fazer juntos? Nós vamos explicar item a item, nós vamos comparar continuamente o tradicional e o ágil e nós vamos dar exemplos, nós vamos ter cases. Então a gente vai trabalhar numa empresa e a gente vai melhorar essa empresa passo a passo. Nós vamos ouvir nossos consultores, nós vamos ter materiais adicionais e vocês podem baixar através de QR Code ou através da plataforma. Então não vai faltar oportunidade de aprendizado. Eu também vou contar algumas histórias do que eu vinha fazendo, do sucesso, do fracasso, aonde que eu acho que é melhor aplicar, aonde que eu acho que os resultados serão melhores. Então é uma jornada maravilhosa e é muito bom saber que você vai estar com a gente. Junte-se a nós nessa jornada.